Olha, da fome chegando aqui no canal e sexta-feira combina com o que? Comida gostosa! E é exatamente isso que eu trago pra vocês hoje. Para tudo que a receita de hoje é famosa, barata, fácil e muito, 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 muito gostosa. Eu nunca conto pra vocês no começo do vídeo se a receita fica boa ou não, mas hoje eu já vou adiantar porque a receita é mara, é muito gostosa. Hoje eu vou fazer com vocês um crepe, que é uma receita super famosa, é uma receita que eu acho que todo mundo gosta. E aí você pode brincar com o recheio. Eu vou rechear a minha com Nutella, mas você pode rechear com doce de leite, você pode rechear com brigadeiro, você pode rechear com paçoquinha cremosa, você pode brincar à vontade e fazer o recheio de acordo com o seu gosto. Acompanhe a receita porque essa vale a pena. Não deixe de dar o seu gostei aqui no vídeo pra ajudar a divulgar. Então é isso, gente. Se você quiser aprender a fazer um crepe maravilhoso, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá? Então vamos começar a nossa receita dessa semana. Aqui vai o leite. Aqui vai o meu ovo. Todo mundo me falando pra abrir o ovo antes, né? Eu confesso pra vocês que eu já sei que não pode abrir o ovo direto na receita porque a gente corre o risco de pegar um ovo estragado. Eu abro assim na receita mesmo por pura preguiça. Mas hoje pra fazer direitinho, aqui foi o meu ovo. Aqui vai a minha manteiga já derretida. Todas as medidas, quantidade certinha. Eu vou deixar no blog. O link vai estar ali no box de informações, tá, gente? Açúcar. Vai também uma pitadinha de sal. E agora eu vou bater um pouco isso aqui. Agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Então eu vou pôr um pouquinho. Vou bater e depois eu vou parar. Botar mais farinha, bater de novo. E assim até terminar com todo o restante da farinha, tá? 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 Eu já vou mostrar a massa pra vocês em outro recipiente, tá? E essa é a minha massa. Vocês estão vendo que ela tá bem lisinha. E é uma massa fina mesmo, ó. E agora vem a parte mais divertida, né? Que é onde pode acontecer uma tragédia. A hora de fritar e fazer... Fritar não. A hora de assar os nossos crepes. Assar ou fritar? Não sei. A gente vai fazer na frigideira antiaderente. Vamos lá. Bom, e aqui eu já tenho minha frigideira antiaderente. Eu vou ligar o fogo. No fogo baixo, por enquanto. Aqui. Com a ajuda de uma concha, eu vou derramar um pouco da minha massa aqui na frigideira. E agora é só você espalhar assim, ó. Vou aumentar um pouco o fogo, que tá baixo demais. E aí você espalha a massa. Vamos esperar ela começar a ficar pronta. Eu vou deixar o meu fogo no fogo médio, tá, gente? E aí você vai deixar aqui no fogo, quando as bordinhas começarem... Hum, vai começar a sentir um cheirinho gostoso. Foco. Quando as bordinhas começarem a ficar douradinhas, é sinal que você já pode virar o seu crepe pra assar desse lado aqui de cima, tá? Então vamos aguardar a minha, tá começando a dourar as bordinhas aqui. Vocês estão vendo que a lateral tá começando a mudar de cor? As bordinhas. Já, já tá na hora de virar. Ela tá ficando branquinha aqui, ó. Essa parte aqui já tá no ponto. E embaixo também, já tá ficando bem douradinha. Vou virar a minha massa. Muita calma nessa hora, ó. Vocês estão vendo que não tem... Não tem perigo, né? Olha que linda, gente! Ai, que orgulho! Tô feliz. Então agora a gente vai deixar fazer um pouquinho a parte de baixo. Depois de uns minutinhos, você vai levantar e olhar pra ver como é que tá. E aí é só rechear do sabor que você quiser. Ó, eu vou abaixar o fogo, porque a frigideira tá bem quente. Pra não correr o risco de queimar a minha massa, eu vou desligar o fogo. Eu vou virar, porque esse lado aqui tá mais bonitinho que o de baixo. Ó, eu vou rechear esse lado aqui, tá? Eu venho com a minha Nutella. Já tá derretendo já. Espalhar a Nutella. Que aí fica mais fácil. Espalhar a Nutella assim, né, gente? Vamos fazer uma coisa decente. Pronto. Acho que agora vai ficar mais fácil. Vamos começar de novo. Eu dobro aqui. Agora sim. E, por fim, eu vou fazer isso aqui. Prontinho. E agora é só levar pra mesa pra gente provar e ver se ficou bom. Essa delícia aqui que eu já tenho certeza que ficou maravilhoso. Vamos provar? E... Tandam! Gente, olha que lindeza! E eu fiz uma farofinha de laca óleo aqui em volta, ó. Como vocês estão vendo. Só pra dar um tchan a mais. Deixa eu virar aqui pra que vocês possam ver também, ó. Que gracinha, né, gente? É uma ótima ideia pra fazer pros amigos. Pra fazer pra galera. Então, vamos provar, né? Pra ver como ficou. Vou começar por aqui, pra que a Nutella vaze e todo mundo fique morrendo de vontade. Ai, que tragédia, gente. Olha só. Super recheado. Vamos pegar um pouquinho de farofinha aqui. Chocolate nunca é demais. Não é verdade? Hum. 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 Nossa Senhora. Hum. Gente, quem lembra do quiosque crepe de Paris? Que tinha em vários shoppings aqui de São Paulo. Nem sei se existe mais, mas é... Nossa, gente. Coisa boa. É idêntico ao crepe de Paris. De verdade. Gente, vocês não fazem ideia de como fica gostoso isso aqui. Vocês viram o tempo que eu demorei pra fazer? Foi, tipo, bateu cinco minutos no liquidificador. Rapidinho ali na frigideira ele fica pronto. E é uma delícia. Nossa, isso aqui com sorvetinho do lado. Nossa Senhora. Deixa eu ver de novo que ainda tô na dúvida. Hum. Hum. Gente do céu. Que negócio bom. Essa massa. Nossa Senhora. Quem inventou essa massa aqui tá de parabéns. Porque ela é... Ai, ela é muito boa. Sério. Vou provar só mais um pedaço. Eu juro. Hum. 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 Eu não vou conseguir parar de comer. Hum. Eu não vou conseguir parar de comer, gente. Sério. É muito gostoso. É... O que eu ia falar? Até perdi o foco. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando minhas receitas. Compartilhando. Isso é muito importante pra mim. Quando vocês compartilham as receitas nas redes sociais. Porque aí isso divulga o vídeo, né? Divulga o meu canal. Muito, muito, muito obrigada de coração. Tô muito feliz em ver que vocês estão curtindo as receitinhas. Se gostou dessa maravilha aqui, clique em gostei. Por favor. Porque essa vale muito a pena. Se quiser mais uma receitinha nova, clica aqui em gostei também. Essa semana não tem meta. Então, quem gostou, clique em gostei. Quem não gostou, não precisa clicar. Semana que vem tem vídeo de qualquer maneira. Tá bom, gente? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de verdade. Ó, dica de amiga. Faz aí no final de semana essa receita, tá bom? Quem fizer, por favor, posta uma foto no Instagram e marca lá. Vi no Eu Capricho. Quero saber se você gostou. Quero curtir sua foto. Compartilhar no Instagram do blog, tá bom? Então, eu vou continuar comendo a minha delícia aqui enquanto ela tá quentinha. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.